Derivação. Vamos falar um pouquinho em derivação. Podemos ter a derivação formada por prefixo, sufixo, parasitética e a derivação imprópria. A derivação formada por prefixo é quando ela acrescenta alguma coisa antes da palavra-chave, da palavra do radical. Vamos supor que a professora vai usar o exemplo feliz. Então, a palavra pura é feliz. Eu coloquei um prefixo que é o in. Prefixo é aquilo que vem antes. Aí o professor usou a mesma palavra, mas acrescentando alguma coisa ao final da palavra. Felizmente. Eu utilizei o mente ao final da palavra. Então, depois da palavra pura, primitiva, parasitética. Quando eu utilizo os dois ao mesmo tempo, tanto o prefixo quanto o sufixo. Com o mesmo exemplo, in-fe-fe-fe.